Hoje eu acordei procurando onde foi que eu deixei minha dignidade E o pior que eu fiquei com uma tremenda má fama por toda a cidade Bebi por alguém que entrou pela porta da frente, pulou a janela Ai, mas eu prometi, olhando pro espelho é o último rechame que eu pago por ela Antes ela do que eu sofrer, antidecepcional, eu vou tomar pra esquecer Antes ela do que eu sofrer, antidecepcional, eu vou tomar pra esquecer Antes ela do que eu sofrer, antidecepcional, eu vou tomar pra esquecer Antes ela do que eu sofrer, antidecepcional, eu vou tomar pra esquecer Bebi por alguém que entrou pela porta da frente e burrou a janela Ai, mas eu prometi Olhando pro espelho é a última vexame que eu pago por ela Antes ela do que eu sofrer Antidecepcional eu vou tomar pra esquecer Antes ela do que eu sofrer Antes ela do que eu sofrer Antidecepcional, eu vou tomar pra esquecer